Ah, cara, bom, primeiro, aquilo, é, e segundo, isso. Nesse episódio de A China Por Dentro, vou levar câmeras e perguntas a lugares onde raramente são permitidos visitantes. Vou investigar como a China está se urbanizando. Há centenas de anos, toda a Pequim era cheia desses hutons. Tudo bem? Oi, está tudo bem? Em uma escala e ritmo que estão quase além da compreensão. A China está fazendo os prédios mais altos do mundo, pontes mais longas, túneis mais fundos, trens mais rápidos, portos enormes e mais de 100 aeroportos. Em 1980, menos de 20% da China era urbana. Até 2030, 70% de toda a população, um bilhão de pessoas, irá morar em cidades. As cidades antigas estão crescendo para cima. Uh, entupiu o ouvido. Enquanto centenas de novas cidades estão sendo construídas. Mas essa imensa mudança que transformou o país, veio com um preço. Eu sou Danny Forster. Aquilo fica no topo. Eu passei anos investigando culturas e países ao redor do mundo. Vamos lá, vamos lá. Isso é um carrossel de vacas. Eu estou aqui, o vencedor, para descobrir a China por dentro. A China por dentro. Eu estou no ponto mais alto da China, a 600 metros do chão. Sabe o que aconteceu? Oh, eu olhei de novo. Oh, não. Eu estou vendo o topo da torre de Inmau. Quando eu olhei, meu corpo fez... Cara, eu virei um bloco de gelo e tristeza. No final dos anos 70, a China mudou de rumo dramaticamente. Na época, ela era uma nação em crescimento. Mas os líderes chineses decidiram se tornar uma potência econômica mundial. Eles investiram seus recursos na urbanização, construindo e expandindo cidades mais rápido que qualquer outro país já conseguiu. Desde 1978, mais de 500 cidades foram construídas. E cidades mais antigas cresceram num ritmo assustador. Xangai tinha menos de 12 milhões de habitantes em 1978. Hoje é o lar de mais de 23 milhões de pessoas. Ela tem mais habitantes que Londres, Madrid e Singapura somadas. No centro de Xangai, pode-se ver tanto o crescimento dramático da China, quanto o seu sucesso ao entrar na nova era econômica. Estou em Pudong, que é o coração do Distrito Financeiro de Xangai. E foi aqui que, em 2008, a China passou um marco importante. Com 492 metros de altura, eles criaram o World Financial Center de Xangai. Essa escada rolante em que eu estou agora vai me levar à parte mais alta daquela abertura no topo do edifício. Agora eu estou no deck de observação superior. Uma ponte de vidro suspensa que completa a abertura trapezoidal do ponto mais alto do World Financial Center de Xangai. Que são feitos para a comunidade. Então você está criando uma comunidade chinesa dentro da torre, toda organizada em andares. Jun, a gente está falando sobre esse projeto incrível e olhando para uma maquete enorme. Mas, na verdade, você fez esse prédio. Isso mesmo. Nós podemos entrar no prédio? Sim, vamos lá. A maquete é legal, não me leva a mal não, mas você fez uma versão bem maior lá fora, né? Nossa. Realmente é enorme. Eu estou olhando para um dos edifícios mais altos do mundo. Então, o que você achou? Impressionante. Eu nunca tinha visto um edifício que faz o que esse aqui faz. O espaço público compartilhado é algo tradicional nas cidades chinesas, mas não no formato de arranha-céu. A rede de corredores que passavam através da antiga Pequim, conhecidos como hutongs, era um lugar de encontro para os moradores que viviam nas casas da região. Os hutongs ainda existem hoje, mas uma inovação nos ajuda a acompanhar a modernização. Há centenas de anos, toda Pequim era cheia desses hutongs. Todo mundo morava em casas nos hutongs. Todo mundo morava nesses becos e as casas ficavam em pequenas vilas. Oi, e aí? Tudo bem com você? Como você acha que podemos preservar essa herança, mas morar numa cidade moderna? É, se a gente for até ali, eu posso te mostrar. Pode entrar. Então, essa é a casa tradicional. Havia famílias morando desse lado e famílias do outro lado. Mas o que é isso? Bom, uma parte dessas vilas agora está vazia, mas a outra parte ainda é habitada. E o problema é o que fazer com as partes vazias? Elas não têm condições boas. E a nossa solução é esse projeto que é pré-fabricado. Então, isso aqui são várias peças individuais que vão se encaixar, tipo um conjunto de partes, para formar um cômodo. Isso. E o que a gente vai fazer agora é montá-las dentro da casa e, assim, melhorar o padrão de vida. E dentro dos painéis você já tem a parte elétrica, né? Os fios já estão passados e o encanamento está conectado. Essa coisa é um objeto de seis lados, montado dentro do ruton e pronto para ser habitado. Quando você conecta os painéis, também conecta todos os recursos. Esse projeto de regeneração urbana traz padrões de habitação modernos e eficiência em energia a estruturas já existentes, que estão aqui há séculos. Então, a ideia é que se esse projeto piloto funcionar aqui, ele pode ser feito em qualquer lugar. É. Se der certo aqui, dá certo em qualquer lugar. Enquanto alguns tentam preservar a herança cultural da China, a Torre de Xangai está reimaginando essa herança. Aplicando o conceito dessa comunidade na fachada de uma torre high-tech. Normalmente você precisa de espaço o suficiente para números de dois dígitos. É. Nesse edifício, precisa de espaço para três. Não é um problema muito comum para a arquitetura. Bom, John, esse é o Jardim Aéreo. Ele é um espaço público, elevado, fechado, que só existe na Torre de Xangai. Isso mesmo. Me explica por que a inspiração desse espaço é exclusivamente chinesa. Em Xangai, nós temos pequenos pátios. Em Pequim, nós temos jardins, entende? Tudo depende do espaço de jardins, desse espaço vazio. É tipo uma divisão entre o lado de dentro e o lado de fora, para as pessoas criarem um senso de energia e poderem estar em harmonia com a natureza, entende? Estes jardins aéreos são um exemplo de como a torre está criando inovações na indústria de construções da China. E hoje, irá acontecer um evento importante. Eu estou no centésimo, vigésimo, quinto andar do edifício, muito alto. Esse espaço vai ser o deck de observação. O mais legal desse prédio é o incrível formato torcido. E ele atinge o ápice bem aqui, com algo chamado a coroa. Essa coroa é uma incrível redoma de vidro sustentada por todo esse aço ao meu redor. E o mais legal é que hoje, esse aço vai ser completado com sua última peça, o ponto mais alto de Xangai. Depois de terminado, esse será o edifício mais alto da China, a 632 metros do chão. Um símbolo das conquistas do país. O plano da China de transformar a economia através das cidades tem sido um sucesso. Ela tem agora a economia mais forte do mundo. Mas uma urbanização tão rápida e extrema não poderia acontecer da noite para o dia. Eles precisaram mobilizar muitos trabalhadores para transformar o sonho urbano da China em realidade. Pode parecer que eu entrei para o serviço militar, mas na verdade, eu estou na faculdade de engenharia civil da SANE. Isso é uma faculdade, uma universidade. A rápida urbanização da China criou uma demanda por trabalhadores da construção civil nunca vista antes. Então os líderes da indústria fundaram uma universidade para treinar a mão de obra necessária. Esses jovens estão adquirindo as habilidades físicas e mentais necessárias para construir as cidades do amanhã. Tá, quem é o número um? Quem é o melhor? É você? Eu. Quem? Eu aqui. Você é o melhor? Sou. Como você chama? Meu nome é Frank. Frank? Vem até aqui. É isso aí, Frank. Uma salva de palmas para o Frank. Uma salva de palmas. Vem aqui. Vem cá. Oi. Frank. Sim. Você disse que é o melhor operador de escavadeiras da sala toda. É, talvez eu seja o melhor. Talvez seja o melhor. Ou talvez não. Vamos descobrir isso num desafio mano a mano, sem nenhuma regra, agora mesmo. Morte súbita, sem prorrogação. Vamos lá, hein? Obrigado. É isso aí. Vamos lá. Pronto. Vou acabar com você, Frank. Eu vou acabar com você. Você vai? Você vai vencer? Eu vou. Vamos ver então. Temos dois minutos no relógio. Ô, Frank, olha aquilo. Olha lá. Sua mãe tá vindo ali, ó. Preparar. Vai. Eu vou ganhar, Frank. Você vai perder, cara. Quatro, três, dois, um. Qual foi o resultado? A quantidade de terra que cada um carregou. Eu carreguei incríveis dois mil quilos. Uma salva de palmas pra mim. O Frank? É. Nove mil e trezentos quilos. O vencedor. Eu ganhei. Quando os estudantes se formam nessa universidade, se juntam a uma mão de obra de aproximadamente 37 milhões de pessoas prontas para operar, consertar e até construir os equipamentos que estão transformando o país de túneis a torres. Eu estou na Sunny, localizada em Changsha, na província de Hunan. Essas pessoas fazem as máquinas que bombeiam concreto, escavam fundações e levantam aço. Elas geraram o maior crescimento na construção do mundo. Pra te dar uma ideia, em apenas 25 anos de funcionamento, a Sunny se tornou a maior fabricante de equipamentos de construção de toda a China. Eles construíram os arranha-céus mais altos de todos, como a Torre de Xangai, e estabeleceram um novo recorde, após bombear em concreto a 620 metros de altura, além de construir aeroportos, portos, estradas e trilhos. Com máquinas top de linha, feitas na China. A gente vai ficar aqui por 10 minutos e aquela máquina vai ficar pronta. E aí, 10 minutos depois, aquela também vai? É tudo bem rápido mesmo. É assim todos os dias? É. Eu estou vendo umas 15 ou 20 pessoas? Sim. Temos aqui um total de cerca de 65 pessoas. E temos mais de 140 robôs aqui nessa fábrica. Então tem mais robôs que humanos. Oh, é. O incrível é que essa fábrica nem mesmo existia em 2011. Isso mesmo. No começo de 2011, acho que só tinha uma fazenda nesse lugar. A transição da paisagem rural para um centro industrial aconteceu incrivelmente rápido. Depois de 2008, o melhor período da história da Sunny foi de 2009 a 2011. Isso é incrível porque 2009 provavelmente foi o pior período econômico para quase qualquer companhia em quase todos os países. Mas 2009 foi o melhor ano da Sunny, porque a China estava construindo cidades em um ritmo que ninguém tinha atingido antes. É isso mesmo. Tá, vamos voltar. Em 2008, tivemos a recessão global. Muitos países tentaram estimular as economias estagnadas com cortes de impostos e gastos. Mas nenhum fez o que a China fez. Eles ofereceram um pacote de estímulos fiscais de 586 bilhões. Esse foi o maior investimento em construção de toda a história da China. Estamos falando de 40 mil quilômetros de ferrovias, 6 milhões de apartamentos populares, quase 100 novos aeroportos e dezenas de milhares de quilômetros de rodovias. Um investimento de alto risco que deu certo, tanto para o país quanto para a indústria da construção. A maneira como as coisas mudaram na China e cresceram tão rápido é uma coisa que só poderia ter acontecido na China. O que você acha disso? Nós, chineses, trabalhamos sem parar. Nós começamos como uma sociedade agrícola muito pobre. Então, nós tivemos que aprender todas as coisas. E os chineses também tinham um grande desejo de melhorar suas condições de vida, sabe? Quando eu era criança, era difícil conseguir comida. Sério? É, sério, sério. Mas agora eu trabalho como um dos executivos de uma das maiores companhias. É uma mudança muito, muito grande. E isso criou pessoas que trabalham, que aprendem muito. Eu acho que é porque nós estamos querendo mudar as coisas. A sua vida é uma história real de alguém que saiu de uma sociedade agrícola pobre e foi para um novo país, urbanizado e tecnologicamente sofisticado. É. Então, o sonho dos chineses é algo real para você. É, claro. Sabe, eu gosto de dizer que quando eu era criança, eu não podia sonhar com a vida que eu tenho hoje. Mas agora eu posso sonhar, eu posso fazer planos, eu posso viajar para a Alemanha, viajar para a Europa. Eu nunca imaginaria isso. Eu já estou bem além dos meus sonhos. Há 30 anos na China, você tinha uma cultura agrícola e quase ninguém vivia na cidade. Mas hoje, 700 milhões de chineses vivem em ambientes urbanos. E esse número só está crescendo. Mas conforme eu passo por essa nova paisagem da China, com as novas pontes, cidades, aeroportos, estradas, trens, portos, etc. Toda essa infraestrutura urbana foi feita por equipamentos que saíram de uma fábrica assim. Para mim, as pessoas que trabalham aqui não são só uma classe trabalhadora moderna que está tentando ter uma vida melhor, mas são pessoas que estão envolvidas diretamente na transformação do próprio país. Esse enorme crescimento na construção gerou uma economia forte, mas a urbanização rápida teve um preço. Após décadas de industrialização não supervisionada, os níveis de poluição da China chegaram a um ponto crítico. Em Pequim, o ar tem entre 7 e 33 vezes mais poluentes por metro cúbico que os humanos deveriam respirar. E não são só os moradores das cidades que sofrem. Quase um quinto das terras agrícolas do país estão poluídas, assim como três quintos dos lençóis freáticos. O crescimento da China foi inédito, mas colocou seus recursos naturais, meio ambiente e saúde dos cidadãos em risco. Com o crescimento da construção na China, houve uma poluição desastrosa, incluindo uma fumaça tão letal que foi chamada de arpocalipse. O governo começou a se focar no problema, declarou guerra contra a poluição e implantou programas piloto em todo o país para encontrar possíveis soluções. É um traje de proteção. Parece que saiu do filme Epidemia. O Dr. Yang e sua equipe da Agência de Proteção Ambiental vão testar a qualidade da água de um lago em Tianjin. Acho que o Dr. Yang nunca brincou de se fantasiar e não sabe como é legal ter a oportunidade de colocar a roupa toda. Mas é bom viver um momento, tipo, entrar de cabeça, entendeu? Vamos lá. Ok? Beleza. Vamos lá. Então nesses cinco anos a água deixou de ser negra e apesar de não ser potável, com certeza já está muito melhor. Limpar as águas sujas ajuda. Tá, Dr. Yang, traz pra cá. Mas com o crescimento das cidades da China, remediar o problema não será o suficiente. Quanto mais energia os habitantes usam, quanto mais carros dirigem, mais poluição eles criam. A ambientalista Peg Liu me explica a teoria por trás do recente crescimento da China. Bem, a cultura continental chinesa atual é forte e eles estão na etapa da experimentação. Isso significa muita demolição e construção. Faz parte dessa experimentação, essa remodelação brusca da cidade. É tipo um modelo interativo em que você não tem medo de testar. Isso mesmo, não temos medo de testar porque é feito na China, que é mais barato, está no ritmo da China, entende? Mais rápido. Então a comercialização e a experimentação acontecem mais rápido. Nós estamos inovando em grande escala e isso é incrível. Ninguém mais faz isso. Mas experimentos urbanos nessa escala têm consequências globais. O problema da China é que somos maiores, então. Poluímos mais conforme crescemos e nos industrializamos. Mas nesse momento o mundo, o planeta Terra, está num ponto onde não pode deixar a China poluir nessa escala. As soluções reais têm que prevenir os problemas antes que eles comecem, gerando crescimento, mas reduzindo as emissões. Uma solução que dá progresso à urbanização de uma forma mais sustentável são os trens bala. Desde 2008, quando a China resolveu investir nos trens bala, eles apostaram tudo. Até agora, eles construíram 10 mil quilômetros de ferrovias. Compare isso à segunda maior rede de ferrovias do mundo, a espanhola, que tem menos de 4 mil quilômetros. Conectando mais de 100 cidades, a rede de ferrovias do trem bala chinês é a maior, mais rápida e mais complexa da Terra. E ela continua crescendo. Até 2015, ela irá cobrir mais de 45 mil quilômetros. Gerald Olivier, um especialista em meios de transporte, tem um papel importante no desenvolvimento do sistema dos trens bala da China. Esse é o início da era dos trens bala na China. Nós temos, por exemplo, a França, que trabalha nisso há pouco mais de 30 anos. Então, estamos comparando um sistema recém-nascido a um sistema maduro. E mesmo assim, seis vezes mais pessoas viajam nisso. Para conquistar tudo isso nessa escala, com essa velocidade, qual é o investimento anual que a China está fazendo para construir esse sistema? Bom, a China está investindo cerca de 100 bilhões de dólares por ano. 100 bilhões de dólares por ano, durante os últimos anos. E o investimento vai ser mais alto esse ano. Eles vão investir cerca de 130 bilhões de dólares. Só para eu entender como esse momento inicial é crítico. Agora, eles têm 50% de urbanização. São 700 milhões de pessoas nas cidades. Nos aproximando de 2030, esse número vai saltar para 1 bilhão. Isso. 1 bilhão de chineses vivendo em grandes cidades que têm que estar conectadas. Exato. E esse aqui é o sistema ferroviário que vai apoiar o desenvolvimento não só do país, mas da economia no futuro. Com certeza. O trem-bala não está somente afetando a economia, mas um efeito cascata está sendo sentido pelas famílias de todo o país. Como resultado da urbanização, as pessoas estão saindo dos vilarejos e vindo trabalhar nas cidades. Mas o sentimento da união familiar ainda é fundamental na cultura chinesa. Para as pessoas voltarem para casa, a China fez os trens-bala. E eles são rápidos. Eles levam 2 milhões de passageiros por dia. Mas pode acreditar, ainda não é o bastante. Principalmente em feriados nacionais. Se os trens-bala foram feitos para ajudar a resolver os problemas culturais e no meio ambiente, causados pela urbanização, as pessoas precisam poder depender deles. Até mesmo no período em que são mais utilizados. Se eles suprirem essa demanda, provavelmente suprirão o 1 bilhão de pessoas vivendo em cidades até 2030. De ideias populares a iniciativas governamentais, a China está experimentando novas maneiras de corrigir os problemas criados por décadas de um crescimento surpreendente. Para o bem do mundo, e não menos para seus próprios cidadãos, a China precisará mudar seus hábitos. As construções não irão parar. Então terão de ser feitas de outra maneira. Eu estou a uns 150 quilômetros a leste de Pequim, indo para a cidade de Tianjin, que afirma ser a primeira cidade ecológica da China. Em Tianjin, a sustentabilidade é o princípio que guia o desenvolvimento do plano diretor, que começa bem na fundação da cidade. Você não fez só uma cidade sustentável, mas a fez em cima do que antes era uma área industrial poluída. Sim. Acontece que isso não é um projeto ecológico criado a partir da destruição do ambiente natural ou das terras cultiváveis, porque isso não é o que consideramos uma opção sustentável. Os aspectos que tentamos monitorar incluem transporte ecológico, utilização de energia renovável e construções sustentáveis que conseguimos fazer neste local verde, que antigamente era um local infértil. E nesse centro de controle, eles monitoram os sistemas sustentáveis da cidade. Só para você entender como os dados chegam em tempo real. Você viu as turbinas eólicas pela cidade, né? Se eu isolar uma turbina de uma área, eu posso ver a quantidade de quilowatts por hora que essa turbina está produzindo no momento nessa área. Tianjin oferece mais que energia renovável. Seu conceito está baseado em uma coisa chamada ecocélula. Uma área de quase 400 por 400 metros que contém o que todos os habitantes precisam. Casa, trabalho, alimentos, escolas e até um parque. A ecocélula é feita para atrair pessoas não só para uma cidade sustentável, mas para uma vida sustentável. Essa ecocidade, por incrível que pareça, é o início de uma alternativa. Pode-se morar aqui, mas em casas sustentáveis. Eles também tentam limitar o uso dos carros, aumentar o transporte público, criar ambientes de uso misto e habitações intergeracionais. Isso não é visto em cidades como Pequim. O problema é que essas cidades funcionam, são densas e intensas, mas a qualidade de vida está diminuindo. E os chineses querem uma alternativa. Isso vai dar certo? Eu não sei, mas eu sei que essa é a primeira vez que eu estou vendo na China essas ideias sendo aplicadas. As novas ecocidades só irão funcionar se os seus moradores puderem ir e voltar rapidamente das grandes cidades e ficar conectados com as suas famílias. Shania Shen faz parte da nova geração de jovens que deixaram seus vilarejos para buscar oportunidades melhores nas grandes cidades. Hoje ela está voltando para casa, para as festas. É difícil comprar uma passagem no Ano Novo Chinês? Antes do trem bala, a gente tinha um trem bem lento. E naquela época não havia muitos trens. E você só podia comprar a passagem dez dias antes do dia da sua viagem. Não dava para comprar a passagem um mês antes. Mas agora que temos o trem bala e mais trens circulando, está mais rápido, mais frequente e não está tão difícil. Obrigado. É o nosso, número sete. É, e ele está para sair. Temos que entrar logo. Ah, legal. Suzhou fica a cem quilômetros de Xangai. Antes a viagem levava duas horas. Mas no trem bala, leva somente trinta minutos. Ele viaja aproximadamente trezentos quilômetros por hora. Me fala da paisagem. Quando você olha pela janela, o que você acha que mudou e evoluiu? Eu estou vendo os guindastes, os arranha-céus e acho que essas áreas eram terras agrícolas há uns cinco ou dez anos. É, você está certo. Isso foi uma das coisas que me deixou um pouco triste. A urbanização é ótima, sabe? A China está construindo arranha-céus. Mas há uns dez anos, acho, todos esses lugares eram fazendas. A cidade está se expandindo. E agora as fábricas estão saindo dela. Tá, os preços desses terrenos subiram e não dá para manter as fábricas nas cidades. Então eles fazem arranha-céus nas cidades e as fábricas vêm para cá. É isso mesmo. Próxima parada, estação de Suzhou. Obrigado, obrigado. Tchau. Quem é o seu pai? É aquele de camisa preta. O que está empolgado em te ver, ele está muito feliz, hein? Oi, Nihau. Oi, sou o Danny. É um prazer conhecê-lo. Tudo bem? Oi. Oi, sou o Danny. Nihau. Xexê. É isso aí. Na verdade, o vilarejo não fica longe de Xangai. Mas Xanaia é recebida como se estivesse vindo de muito longe. Oi, Nihau. Por um lado, isso é verdade. Porque sua vida é muito diferente na cidade grande. Essa é a minha avó. Olá. Nihau. 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 A minha avó tem mais de 70 anos. Nossa. E acho que é a primeira vez que ela vê um americano. Ah, entendi. Então posso me sentir especial? Acho que pode. Eu acho meio estranho quando eu sou forçado a representar o povo americano, mas... É difícil. Eu vou me esforçar, né? De boa, ainda deixa eu ver. Ah, o meu pai disse que o almoço está pronto. Vamos lá. Que fome. Vamos comer. É. A cena de Xanaia chegando em casa se repete milhões de vezes por toda a China. Quando os novos moradores das cidades têm uma chance de visitar as famílias que ficaram para trás. Obrigado. Principalmente durante os feriados nacionais, quando a China passa pela maior migração anual do mundo. Falando da infraestrutura dos trilhos e do uso dos trens, dá para dizer que esse é o dia mais movimentado do ano? Durante esse período de 10 dias, 9 milhões de pessoas viajam todos os dias. Fora dele, 3 milhões de pessoas viajam por dia. Então, sim, esse é o período mais movimentado do ano na China. Me fala sobre a capacidade do sistema. Hoje, em termos de passageiros, temos algo entre 530 e 600 milhões de pessoas por ano, dependendo de como você analisa. E, ah, mesmo assim, ainda estamos bem longe da capacidade total. O maior objetivo não é atender a quantidade atual, mas a quantidade que teremos daqui 10, 15 ou 20 anos. É difícil colocar isso na cabeça, mas toda essa urbanização e desenvolvimento industrial da China aconteceu na Europa e no Ocidente já faz muito tempo. Isso mudou tudo. Você pode pensar nisso como o início do alicerce da competitividade da China no século 21. Se tudo der certo, haverá uma diferença imensa em termos de produtividade e competência da China e na maneira como as cidades interagem umas com as outras. Construir um sistema ferroviário ultramoderno e cidades sustentáveis do futuro não depende somente do planejamento, mas também da execução. Isso significa que a jovem indústria de construção chinesa irá determinar se esse enorme experimento urbano no país será um sucesso. A China se urbanizou muito mais rápido que o Ocidente. Foi uma transformação total dentro de uma geração. E como tudo aconteceu de uma vez, as companhias como a Sunny, que eram pequenas na época, tiveram uma chance de contribuir com quase todos os aspectos da reinvenção da China. É incrível poder dizer que você fez parte não só da urbanização, mas da transformação da China. Isso é uma coisa incrível, não é? Bom, quase todos os trabalhos de construção estão usando as nossas máquinas. Um deles foi a construção do edifício mais alto que tem na China. O outro foi a infraestrutura como rodovias, as ferrovias do Trimbala, os grandes portos e pontes longas que a gente fez. A China pode construir até 50 mil arranha-céus nos próximos 20 anos e irá inaugurar 82 aeroportos até o fim de 2015. Praticamente um aeroporto por semana. Mas com construções maiores do que nunca, a China precisou reimaginar suas ferramentas. Esse desafio depende tanto da criatividade quanto da invenção. Conforme o crescimento das construções da China continua, eles fazem não só mais projetos, mas projetos maiores. E para executar esses projetos, eles tiveram que inventar equipamentos de construção novos e maiores. Por exemplo, essa coisa embaixo de mim é um guindaste que se conecta a outro equipamento que pode levantar 3.600 toneladas. Só há dois desses no mundo todo. E hoje, vamos desmontar esse guindaste e enviá-lo para trabalhar em seu primeiro projeto de todos. Composto por mais de 150 peças individuais, ele é um dos maiores guindastes do tipo. A desmontagem exige não só uma equipe dedicada, mas reforços pesados. Eles estão prendendo os cabos. Depois que estiverem travados, o operador vai separá-lo. E essa parte embaixo de mim vai ser levantada e retirada do guindaste. Agora os pinos já estão soltos, temos a tensão no cabo e agora vamos ver essa peça enorme começando a se separar. Uh, aí vai ela. Ela já vai se soltar. Olhem só isso. Operar o guindaste? Quer que eu opere o guindaste? Está vendo isso? É hora de levantar a peça que você viu. Eu vou operar o guindaste e separar aquela peça da estrutura. Eu não sei operar um guindaste. Está bom, está bom. Beleza. Tudo bem, sou o Danny? Oi. Tudo bem? Você pode mostrar o que os controles fazem? Ah, bom. Pronto, ele está se mexendo. Agora eu vou abaixar a lança. Está abaixando. É isso aí. E agora a peça está apoiada no chão. Esses são alguns dos maiores equipamentos do mundo, projetados especificamente para as necessidades da China. Quando eles vão a campo, a companhia fica de olho neles. É incrível pensar que nesse momento, enquanto eu olho o mapa da China inteira, tem 200 mil equipamentos funcionando. E eles estão monitorando todos eles. Essas são as máquinas que construíram a China moderna. Elas são tão avançadas e poderosas quanto se pode imaginar. Mas também são incrivelmente graciosas. Na Sunny, eles produzem uma quantidade enorme de equipamentos de construção. Mas mesmo com uma máquina incrível como essa, nas mãos de um novato, ela é só uma pilha de metal. Então hoje, eu vou conhecer os melhores operadores da companhia toda. E eles vão mostrar o que sabem fazer. Senhores, tudo bem? Oi, é um prazer te conhecer. Prazer é meu. Tiago, qual é o seu nome? Robots. Robots. A gente já vai falar do seu nome. Dom. Temos o Robots, o Tiago e o Dom. Eles são três dos melhores operadores da companhia. Que estão com três coisas muito estranhas. Robots, você tem uma garrafa de cerveja. Tiago, você tem um ovo. E Dom, você trouxe um pergaminho e um pincel de caligrafia. Os bons operadores de guindastes dizem que a pá ou a lança é uma extensão dos braços. Nós vamos testar a habilidade deles. Ele vai tentar escrever uma frase, não em letra de mão, mas em símbolos candi muito bonitos. Pode começar, cara. Olha isso. Ele tá limpando a ponta do pincel pra não respingar tinta no papel. Olha a concentração dele. Olha só a cara dele, gente. Ele tá muito concentrado. Muito calmo. Não esqueçam que essas máquinas são usadas pra pegar terra, rochas e pedras. Mas ele tá usando ela pra escrever com o pincel. Isso foi incrível. Foi impressionante. A qualidade mudou o mundo, né? Em candi com uma escavadeira. Robot, é a sua vez, cara. E ele abriu a garrafa. É isso aí. Ele vai conseguir abrir todas? Uh, conseguiu. Senhoras e senhores, esse é o Robot na escavadeira. Que loucura, hein? Foi muito esquisito, mas incrível. Isso é tipo um ritual de acasalamento. É isso aí. O gran finale. Nós carregamos ovos, abrimos garrafas e escrevemos em candi. Quando pensamos que eles produzem equipamentos de construção, máquinas pesadas que levantam, escavam e criam coisas, nunca pensamos nisso aqui. Esse tipo de precisão eloquente, intensa e articulada que vimos aqui hoje. Eu já estive em várias construções, mas nunca tinha visto nada como isso. Apesar disso parecer bobeira, o foco e a precisão necessários para fazer essas coisas é exatamente o que precisamos em uma construção tão grande e complexa quanto a Torre de Xangai. Se o incrível crescimento da China e seu sucesso econômico precisam de uma ilustração, é só olhar para o horizonte. Se você der uma olhada nas três torres gigantes no centro de Xangai, vai ver um tipo de história visual do recente desenvolvimento da China. O que eu quero dizer? Pegue a Torre de Inmau. 1999, esse edifício com o teto de um templo é a China se inspirando em sua história. Uma década depois, em 2008, o World Financial Center de Xangai. Esse ícone geométrico abstrato é a China procurando novas ideias no mundo. E hoje temos a quase terminada Torre de Xangai. Um edifício cuja filosofia e projeto foram inspirados na tradição chinesa, mas ao mesmo tempo sua tecnologia tem a cara do futuro da China. A finalização da torre irá representar o auge dos últimos 30 anos de urbanização. Agora eu estou do lado de fora do edifício. Olha só para eles ali. Aquilo é o interior do edifício. Olha, eles estão num piso firme. Eles estão em cima do concreto, que é um material estável. Agora olha isso, parece um galinheiro. Se você precisa de uma imagem para o que eu estou tentando descrever, olha só. Aquela peça de aço pendurada ali está acima do topo do World Financial Center de Xangai. Aquilo explica tudo. Uh, tá bom. Vamos instalar ela, pessoal. Vamos definir o horizonte, né? Vamos redefinir o horizonte terminando esse ícone. Se você olhar para essa peça, dá para ver que ela tem dois canos. Eles são duas pernas que vão entrar em posição. Esses canos vão entrar nessa estrutura, vamos parafusá-los e depois soldá-los no lugar. É essa peça aqui que vai sustentar o vidro do topo do edifício. Olha isso, está subindo. Isso aí, com certeza, é uma das coisas mais malucas que você vai ver numa construção. Depois que a peça for travada na posição final, aquele cara corajoso vai ter que subir uma escada e soltar aquela peça do guindaste. E isso significa que essa peça de aço vai estar em sua posição final. Isso foi realmente impressionante, cara. A torre de Xangai é um lindo símbolo do progresso da China. Mas ela não é um mero símbolo. Criada com a mais sofisticada tecnologia digital do mundo, ela incorpora sistemas sustentáveis top de linha. E é a primeira a ter complexos habitacionais verticais. De todas as maneiras, arquitetonicamente, ambientalmente e culturalmente, ela não só representa o progresso, mas o redefine. Eu preciso admitir que recebi uma oportunidade incrível. Durante os últimos três meses, pude viajar por toda a China e ter uma perspectiva única do país e de sua cultura. Eu entrei numa sala de aula e conheci os garotos que vão construir as cidades chinesas do futuro. Eu viajei a velocidades incríveis na nova rede de trens bala. Eu fiquei a 610 metros do chão e tive uma vista incrível do horizonte de Xangai. Uou, meu corpo fez... E uma coisa ficou clara. A urbanização está acontecendo e afetando todas as camadas da sociedade chinesa. Em uma escala maior, pense nas cidades. Eles estão fazendo cidades mais densas que em qualquer outro lugar do mundo. Há uma empresa de fabricação de equipamentos que produz uma nova escavadeira a cada 10 minutos. E quando falamos dos trens bala, eles construíram mais ferrovias nos últimos seis anos que os países ocidentais nos últimos 50. Nós sabemos que a urbanização gera riqueza, mas ela também cria problemas. A China constrói suas cidades muito rápido, mas também tenta resolver alguns problemas. Pense na Eco-Cidade em Tianjin, um projeto feito para reduzir as emissões de carbono. Existe um esforço para preservar os rutons e manter a textura original que transformou Pequim no que ela era. Também temos arranha-céus autossustentáveis localizados a centenas de metros acima do solo. Mas para mim, a pergunta é a seguinte, a China está trabalhando para melhorar seu padrão de vida, mas ao fazer isso, é possível preservar a qualidade de vida?